o salve galera beleza estamos aí para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje galera mega lançamento aí para o terror de drive tá certo e gente esse mod tá bem top bem completo para vocês espero que vocês curtam tá porque deu trabalho fazer e tá bem completinho e fiz no talento pra vocês estarem curtindo tá certo vamos lá né gente lembrando deixa o like é pra apoiar o trampo tá porque dá trabalho fazer e eu tô me forçando o máximo preciso sempre de ter o retorno de vocês nem sobre como é que tá ficando tá certo e vamos lá né vamos lá vou mostrar que o bolinho a gente morre de hoje é um da fim eu baixava um jogo é um da fixe e euro 6 para o terror de drive tá certo esse cromo galera que eu estou utilizando aí já lancei no canal esses dias atrás tá link tá no canal no que eu fiz cromo tá certo o da que galera tá completo 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 para você estarem jogando beleza é muito top para você está show demais aí ó todos no todo no detalhe tal luzinha marítima lá em cima o leio de quem é que eu fiz que eu fiz para você ir ó tá é só um telefone beleza então não se preocupa a e aí a isso aí o pintável na oficina tá certo e o interior galera olha esse interior que lindo que está O volante Olha que interior lindo, galera Aprecie Eu gosto de ir esse bug no TRD Você vira E fica bugado Aprecie esse interior, galera Acho que aqui não dá pra vocês verem que a sombra tá ativada, né? Deixa eu desativar aqui a sombra Rapidinho Configurações, sombras, desligado Olha este interior E me diz Só o volante que eu não é do DARP, galera Só o volante Porque eu não quis mudar Mas olha isso, que lindo Vou tirar uma foto Porque Tá muito top Mas aqui vamos colocar aqui um Um volantezinho mais qualificado Que eu sei que é atualizado e curtir Um volante qualificado aí Vou entrar aqui na oficina Aqui na oficina, né? Não, né? Aqui não Deixa eu ver aqui Pause Oficina de veículos Vamos aqui no interior Olha, galera, que top Tem o PX ali em cima, tá? Tem o rádio PX Caso vocês queiram se comunicar Tem como você pôr rádio PX por aqui, tá? Se quiser pôr, pode pôr Mas eu deixei a critério aí de vocês O GPS E o volante, né? Vamos modificar aqui o volante Cadê aquele volantezinho aqui? Coloca esse volante aqui, ó Olha que lindo, galera Esse interior Olha que lindo Que maravilha Top demais, né? Todo Todo no talento Vou me dar aqui ali embaixo Show demais Isso aí, ó Pra vocês Só Será que eu aprendi Bem, galera Voltando aqui Lembrando O vidro é funcional, tá? Olha o farolzinho Será que tá ajustado, galera? Ajustadinho, né? Só o farol de baixo Que O farol de minha Que não tá certo Mas olha O outro Baixo De alto Certo Em um lugar Isso aí doido, galera O mod tá Completo pra vocês Bem completo Espero que vocês curtam Tá o câmbio ali Tudo certinho Show demais Muito top É isso aí, pessoal Tamo junto Link do mod na descrição Tá certo? É nóis Valeu Falou E fui